E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou Fernando Braseiro e este é o Retro Games Back 3.0. Hoje um videozinho, um game, na verdade, que foge um pouco do contexto do canal. Não é retro, é bem atual, mas é muito, muito bacana, que é o Creative Destruction. É o meu novo showdown, meu novo vício, pessoal. Não repare barulhos externos, tem vizinho conversando, tem vizinho chorando do outro lado, tem cachorro latindo, mas a ideia é que você se divirta com o jogo e com o tiroteio que vai rolar. Não esqueça de deixar o seu likezinho no video muito importante, dá aquela força e bora pra vinheta. Beleza, pessoal? Como todo o Battle Royale da atualidade, vem uma espécie de táxi aéreo, dirigível, alguma coisa, e lança a gente dentro de uma ilha e a gente se resolve. Então vamos esperar aqui, já liberou o espaço, vamos ver onde é que eu posso cair. Vamos procurar algum canto, um canto mais isolado, eu não gosto de chegar muito perto da galera. Ali aquele cantinho já tá de bom tamanho pra mim, vai chegar bem perto e eu vou costeando. Essa estratégia que o Arthur costuma usar, com ele costuma dar certo. Então, vamos bem pras beiradinhas, e a partir dali ele vai se dirigindo ao centro. O pessoal às vezes gosta de pegar um lugar mais movimentado, eu sou mais do tranquilo. Pelo que eu vi, ali tem um containerzinho, tem um par de container. Ali, talvez tenha alguma coisa ali em cima? Não, só o containerzinho mesmo. Às vezes vem os baúzinhos em cima. Bora fazer, eu preciso fazer material de construção aqui pra poder construir as rampinhas, senão também me dá mal. Então vamos detonar aqui, já que eu tenho uma arminha, beleza. Arma, munição. Vou detonar essa parede aqui pra poder fazer minhas rampas e construir. Aqui, se não me engano, é F3 que constrói. Olha aí, o cara tá aprendendo os bagulho. Vamos voltar aqui, vamos abrir esse baúzinho esperto. Kit médico, granada, pistola, sniper, beleza. Esse aqui é sniper, né? Sniper é bom. Mas é ruim. É ruim de eu me ajeitar na mira aqui, a menos que o cara esteja muito bem perto. Por exemplo, se tivesse alguém aqui, eu até conseguia. Se não, se dois aqui, também é sniper. Essas arminhas não estão muito boas. Pelo menos pra muito longe eu tô bem. O problema é quando é a meia distância, que é geralmente quando vem a galerinha pra cima de mim. Ali tem um escudo. Eu vou pegar esse urso aqui. Se quiser comer aqui, geralmente me dá um itemzinho. Eu ainda não entendi como é morar desse itemzinho. Mas bora lá, tá? Eu tenho um escudo. Vamos trocar aqui pro... Nossa, esse aqui dá bastante material. Também demora um monte pra abrir. Talvez daí alguma coisa que preste. Não vejo passos em volta de mim. Então, pelo menos, eu tô numa zona mais segura. Beleza. Vamos detonar esses containers aqui também. Que talvez venha alguma coisa que preste. Enquanto isso... Não esqueça do likezinho do vídeo, pessoal. Muito importante. Bem aquela força. Quem puder ajudar, eu agradeço. Quem souber jogar melhor do que eu. Se quiser jogar, pode. Bora aparecer aí, porque eu sou muito ruim. A tendência é eu morrer cedo. Eu vou ficar com a granada aqui, ó. Opa, 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 opa. Tiroteio. Ali, ó. Sniper, sniper. Sniper, sniper. Fica parado, tio. Ah, tô tomando dano. Ah, para, tio. Tirei 62 de vida. Ah, tá vindo pra seu de mim, tio? Aí, beleza. Já derrotei um carinha. Já não estamos tão mal na parada. Tomei um dano. Vou pegar tudo que ele tiver aqui. Pegar o escudinho. Pegar o presente. Eu tenho cinco aqui. Vou usar aqui para me recuperar. Vou pegar uma roupinha diferente. Olha aqui. Peguei a skin dele. Ah, bem feito. Opa. Aí, aí, cadê? Eu tenho arma. Cadê? 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 Vem, vem, vem. Aí que eu também não me mexo. Aí, beleza. Peguei mais um. Duas vitórias, pessoal. Olha aí, ó. Já é mais do que eu esperava. Bora nos kits médicos aqui. Esses sete. Cadê os kits médicos aqui? Eu vou trocar por esses sete aqui. Vou catar kit médicos. Kit médicos que me interessa por enquanto. Essa arma A4. Eu acho que ela é mais para a longa distância. O resto é shotgun. Beleza. Vou nessa A6 aqui. A Sniper. A A2. Essa arminha aqui não é o bicho também, né? Eu gosto daquelas armas mais metralhadoras. Agora, ó. Ih, tô longe da zona segura. Uma barbaridade. Vamos tentar chegar lá. Já matei dois. Tô no top 83. E é uma grande coisa pra mim, considerando que eu sou bem ruim nesse tipo de jogo. O Arthur, ele tende a ser melhor do que eu. Eu tô com uma Sniper. Tô com um monte de kit médico. Falando nisso, eu vou até usar um kit médico agora aqui pra garantir. Beleza. Agora eu tenho que recuperar uma arma. Não, arma que é... Aí. Essa arma aqui. Vou pegar o oitão aqui na mão. Aqui, ó. A Magnum. Vamos ver se eu encontro alguém de perto que já dou uma chumbada neles. Eu tenho que localizar... Tá, eu tô indo reto em direção pra zona segura. Tá, beleza. Tomara que eu não pegue algum desses jogadores mestre e esses pró da vida aí, porque eu sou... Eu sou bem ruimzinho de início de jogo. Mas não vem porque é cagão. Então... Tá. Tô dentro da zona segura agora pelo menos. Agora eu vou costeando ela aqui pra ver o que eu consigo fazer. Já a galera já tá se matando ainda. Beleza. Eu costumo ser aquele jogador mais de resposta. Primeiro eu tô mudando. Depois eu vejo o que eu faço. É ruim. É difícil. Eu dificilmente consigo achar alguém na minha área. Deu aquela bugadinha básica. Que susto. Chega que tinha que ir na internet. Daí eu tava ralado. Vamos ver. Tem uma casinha ali. Às vezes parece que tem uns caras penduradas na árvore, né? Mas vai saber. Vou entrar nessa casinha aqui. Vou ver se descola alguma coisa. Pessoal, não esqueça do likezinho. Um vídeo muito importante. Tô passando um trabalho em básico aqui. Beleza. Ainda não quero ter uma arma boa, né? Ai, caramba. Eu não queria usar as construções pra... Eita, eita, eita. Cadê, 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 cadê? Ele tava... Eu não sei qual é a margem que ele tava. Eu acho que tava por aqui. Não, mas essa arma aqui é muito lenta. Tem que ser essa aqui mesmo. Eu não sei de onde é que tá vindo. Ah, te peguei, te... Aí, beleza. Catei mais um. Beleza. Vamos pegar aqui uns upgrades. Essa aqui que eu gosto. Deixa eu ver, não, não é essa aqui. Também não é essa. Pera aí, eu tô... Opa, essa aqui... Ah, mas essa aqui me agrada. Eu tenho pouca bala. Então, vamos trocar essa aqui. Essa é a... Qual é a arma que eu quero? Não é essa. Vamos ver. Aqui, se eu não me engano, ele recupera tudo. Então, eu não vou gastar ele agora. Porque a ideia é eu também catar um escudo. O escudinho é uma ideia boa que fizeram aqui. A zona segura tá vindo pra ser o de mim. Eu vou ter que dar um jeito de descer aqui. Mas eu não queria gastar rampa. Mas eu acho que eu não vou ter escolha. Como é que faz a rampa que desce mesmo? F4. Tá, vamos fazendo aqui. Ainda tô aprendendo a fazer esse trem, tá, pessoal? Repare. Tá, beleza. Tá, eu tô indo pra dentro da zona segura, tá? Eu tenho que me... Ainda tem mais a função de me localizar no mapa, tá? Essa aqui, essa atual SCAR, diz o Arthur que é bem boa. Vamos ver. Eu não gosto, só quando eu pego aqueles snipers que te dão dois tiros e te mata. Então, eu tô entre os 33. Já é uma... Como eu disse, qualquer coisa a partir daqui já é uma boa vitória. Tô no top 30. Aqui tem um esqueminha. Como é que é que faz a rampa que sobe mesmo? F3. Tá, beleza. Agora eu vou no 2 aqui e abro aqui pra ver se tem alguma coisa. Ó. Peguei escudo, beleza. Peguei algum upgrade que eu não sei o que que é. Essa aqui. Qual que é essa aqui que eu tô? SCAR, AK-47, AK-47, vou tirar essa 3 aqui. Beleza. Essa aqui eu tenho bastante. Munição. Essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também. Essa aqui eu tenho pouco. Então, vamos de... Vamos contigo. Já tô com 99 e um escudinho. Ih, só tem 22 na parada agora. Agora começou a encrespar. Eu tô bem dentro da zona segura. Então, vamos tentar ver se eu localizo alguém. 21. O pessoal tá se matando geral, hein? Bom se desse pra eu ver algum tirinho de longe. Se eu não me matar. O pessoal que sabe usar as construções se dá bem aqui. Porque dá pra fazer elas pra defender e pra atacar. Não foi um tiro esse, né? Espero que não. Acho que foi só uma bugada no mapa. Vamos ver aqui o que que eu consigo fazer. Esse lugarzinho que não sei se vai me dar só alguma coisa. Ou se abre a parede inteira, tá? Sai tudo, tá? Vamos aqui. Beleza. Vamos lá aprendendo há pouquinho a jogar as coisas. Já fiz até rampa pra subir, pessoal. Tô no top 11. Olha só. Quem diria? Tô entre os 11. Eu não sei se tem botão aqui a coca. Aqui que você abaixa. Esse lugar aqui eu acho que não dá pra entrar, né? Então, vou... 900 pra derrotar, tá bom? Vou tentar destruir aqui o que der. Enquanto ninguém me mata já é uma grande coisa. Mas aqui eu sou alvo fácil. Beleza. Vamos ver aqui pra que a nada vem. Opa, tio. Aí, beleza. Mais um. Tô no top 10. Tchau, tio. Opa, opa. Da onde vem? 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 Tá atrás de mim. Tá, beleza. Da onde? Da onde? Tá lá atrás. Tá, já te vi, tio. Agora que eu já te vi, ferrou-se pra ti. Ai, ai, ai. Eita. Vou ter que chegar chegando lá com a tira. Aí, peguei mais um. Ah, não acredito. Cinco vitórias. Top 8 na área. Já tem alguém me atirando, hein, pra sominha? Tem um só pra recuperar, mas igual como já tem um na mão aqui, já vamos pegar. Beleza. Estamos grandes na parada. Espero que sim. Eu vou tirar... Eu tô com dois desse aqui. Vou tirar esse aqui. Vou pegar essa arminha que eu gosto aqui. Essa aqui eu gosto bastante. Será que eu tenho munição? Estamos no top 8. Pessoal, não esqueça do likezinho no vídeo muito pra ter bem aquela força. Eu tô passando um trabalhão aqui. Mas tá dando certo. Opa, não. É essa aqui que eu pego. Tá, agora eu vou voltar aqui. Não é a 2 que eu pego. Vamos ver o que eu acho aqui em cima. Será que é algo que preste? Beleza. Nada muito bom. Nada muito vai. Tem mais algumas munição. Estamos entre os 8. Entre os outros agora o problema é localizar. Eu tô bem no meio da zona segura. Então quem tiver vindo por aqui não consegue me ver. Deixa eu dar uma rastreada no sniper aqui. Só pra ver se aparece alguém. Porque senão daqui a pouco começa a tomar dano de alguém sem ver. Bom, eu sou sempre o último a ver também. Aqui também só me dá mal. Tá, vamos ver. A minha arma boa é a 2. Tá. Pessoal, não repara até eu tô jogando no teclado aqui. Às vezes me dá um embulgamento até pra achar os troços. Tá. Vamos lá. Ali eu sei que eu tenho kit médico a minha espera. Eu tô bem no meio da zona segura. Mas bem no meio mesmo. Então eu vou ficar aqui nessa zona aqui, ó. Porque por trás aqui ninguém vai me acertar. Eu tenho que tentar localizar pela frente. Como é que eu faço parede F1, né? Tá, então aqui. Como é que eu faço o tampão F2? Fiz uma casinha pra mim aqui. Agora eu fico aqui só na espera. Olha aí, o 6 que eu quero, né? 6. Não, eu quero o 6. 6 é sniper. Não quero o tucho. Eu quero esse. Por que esse bicho tá bugado? Tá, peraí. Ah, agora sim. Bom, eu tô bem no meio do mapa. Tô dentro de uma casinha. Se alguém me atirar, eu consigo pelo menos dar uma olhada. Fiz aqui uma construção básica. Esperar vem essa galera. Faltam 6 cabeças. Eu tô entre o top 6. Eu já tenho 5 mortes, né? Bati 5. Então tem que esperar chegar alguém. De repente, se eu ficar mais de lado aqui, eu consigo pegar alguém vindo no caminho. Eu sei que não é uma estratégia muito bonita, tá, pessoal? Mas agora... Agora eu tô esperando aparecer alguém. Eita! Mas assim eu consigo determinar a localização. Tá vindo dali. Eu tenho que pegar... É a 2. A minha 2. E bora lá. Já te vítima. Aí, peguei mais um. Top 4, galera. Legal. Bem louco. Adiantou a minha estratégiazinha. Eu vou gastar essas balas só pra ele recarregar. Kits médicos. Eu precisava... O que eu queria mais era um escudo, né? Mas tá bom. Vamos voltar ali pra nossa casinha. Vamos ver se mais alguém cai naquela ali. Eles dispararam ali do lado. Minha casa tá danificada. Mas não faz mal. Porque é só uma beiradinha. Como é que faz pra construir mesmo aqui? Eu tô tentando lembrar. F1, tá. Eu tô tentando desperdição de bala. Aí. Beleza. Agora eu vou na 6. Isso aqui que é a minha sniper. Dependendo de onde me atirem. Apesar que dá aqui. Dá pra me ver, né? É pra dar aqui que o carinha me viu. Tá. Agora tem que esperar. Faltam 3. Vou meter a minha esquina. O caro na mão aqui. Porque é a que eu gosto mais. Vamos lá, pessoal. Eu e mais dois. Eu tô dentro da zona segura. Tô até aparecendo demais aqui pra quem tá escondido. Ali, eu te peguei. Gente, vem, vem. Ah, mais um, cara. Tá eu e mais um louco. Agora só tem que achar esse outro louco. Bom, eu só perdi escudo por enquanto. Então, de repente, eu consigo fazer alguma coisa. Eu tô fora da zona segura. Por uma beiradinha. Eu vou ver se ele me oferece alguma coisa aqui que preste. Podia ter um escudo, né, tio? Mas não tem. Vamos, paciência. Eu tô bem aparecido aqui. Eu só não sei de onde é que vai chegar esse cara. Porque dentro da zona segura eu tô bem na margem. Mas não sei de onde é que vai chegar. A minha casinha tá ali pronta. Ah, cá tem um escudinho que eu nem sabia que tinha. Beleza. É pra cá. Vamos lá, tio. Vamos lá, aparece. Vamos lá, tio. Tô no jogo. Vamos lá. É só eu e tu. Vamos lá, vamos lá, tio. Tô bem no meio da zona segura. Do lado do balão. Olha o balão. Vou até abrir o balão. Te achei. Te achei, te achei. Vai, 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 vai. Ah, droga. O kit médico não recuperou. Mas fiquei em segundo. Tá bom, cara. Ali foi meio apelãozinho, né? Vamos combinar. Ficou escondido ali. Quando eu fui recuperar, me acertou. Mas não dá nada. Não dá pra reclamar. Ficamos em segundo na nossa jogatina do Creative Destruction. Quem puder deixar o likezinho do vídeo, eu agradeço. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri. E aí, pessoal. Beleza? Para que não é o meu canal? Eu sou o Fernando Brasileiro. E este é o Retro Games BR 3.0. Mas bem assim. Agora, mais uma jogatina básica aqui do nosso Creative Destruction. Nosso Fortnite genérico, né? Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo muito importante. Deem aquela força. E bora pro jogo. Beleza, pessoal. Vamos lá naquele nosso dirigívelzinho básico que tá pronto pra largar a gente. Como na jogatina anterior, né? Ficamos em segundo. Eu vou ir pelas beiradinhas. Sempre catando o que eu tiver de item por aqui. Tentar dar uma melhoradinha, né? A última fica em segundo. Vamos ver se dessa vez a gente consegue ganhar. De segundo pra baixo, não dá. Tem que ser primeiro. Mas o que vier é lucro, pessoal. Eu já brinco aqui. Começamos entre 100, né? Se eu ficar no top 50, já é uma grande coisa pro meu nível de habilidade no jogo. Não dá pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor. Já tava bom. A gente ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu não entendi o que ele falou. Eu queria só que caísse em algum lugar. que tivesse alguma coisa pronta já pra eu pegar algum baú, alguma coisa. Aqui, ali, um baúzinho. Porque daí eu já garanto a arma que às vezes demora pra eu catar. Beleza. Bora lá. Vamos abrir aqui. E já vamos acumular. Peguei munição. Peguei escudo. Peguei granada. Vamos detonar esse trem aqui. Já vamos pegar um pouquinho pra construir. Eu tô só com... É um rifle. Como eu entendi. E umas granadas na mão. Eu não gosto muito dessas granadas, mas... Vamos ver se eu consigo catar alguma coisa daqui. Beleza. Agora já tenho... Tá. É sniper. Eu não gosto disso pra início de jogo. Porque daí eu não tenho como me defender de gente que tá perto. Mas como eu vou pelas beiradinhas... Dificilmente tem alguém por aqui. Eu gosto de ir pros lugares bem isolados. Tem mais algum baú... Um barril. Mais algum baú por aqui, alguma coisa. Podia ter, né? Preciso de mais arma. Vamos ver se eu cato alguma coisa pelas construções em breve aqui. Então vamos destruir esse trem aqui. Esse aqui tem mil de vida. Vida. Esse aqui é um item, né? Mas bom, dos 100 já tem 99. 98. Pra eu falar, morreu Maidou. Beleza. Vamos ficar só armado aqui pra garantir. Preciso localizar algum lugar que eu consiga pegar armas. Bom, lá tem uma casa. Eu não gosto muito de começar já adentrando o mapa. Porque eu sou muito azarado. Sempre tem alguém atrás de mim e eu demoro pra matar. Então vou tentar ver se eu acho uma casinha mais isolada. 97. Três já foram. Ali tem uma casinha. Tomara que não tenha ninguém ali. Tomara que ele tenha alguma coisa que preste também. 96. São quatro pessoas já morreram. Pessoal, não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. Muito importante. Deem aquela força. Se vocês estão gostando do Creative Destruction. Se vocês não estiverem gostando também me avisem. Eu troco o jogo. Apesar de ser que se eu me ouvir isso. Daí eu só não gravo. Eita, do nada virou inverno. Cheguei aqui na casinha. Não é que tem algum item, alguma coisa aqui. Eita, mano. Não tem nada aqui. Tá. Ou alguém já pegou. Nada aqui na mão ainda. Preciso de... Eita, tem alguém atirando em mim. Tá. Como eu sou sniper. Se ele ficar escondidinho pra mim é melhor. Aí, beleza. Já deu. Tem um só com a musiquinha. Só com a pistola da... O fuzilzinho da sniper. Beleza. Já não passamos em branco. Vamos catar o que ele tem aqui. Beleza. Tem umas arminhas até aqui razoáveis. Pra longa distância. Eu peguei essa aqui. Essa aqui que eu gosto. Essa aqui é a minha arma favorita no jogo. Não sei porquê. Só gosto. Tá. Eu não tenho... Eu não tenho área segura ainda. O CETEI eu não consegui identificar. Mas ela já vai diminuir. Um cara já me achou. Já começou a me chumbar. Eu perdi o meu escudo. Eu não tenho... Kit médico. Eu gosto de sempre ter uns kit médico aqui. Apesar de que da última vez que eu fui pegar kit médico eu morri. Mas é sempre bom ter início de jogo. Tá. Vamos lá. Vamos costeando pela beiradinha. Ali naquele raio é tipo uma zona de entrega, né? Pelo que eu entendi. Deve ter aquele balão. Que larga os itens. Sabe que a minha pistolinha destruidora ela destrói essa cerquinha também? Beleza. Destruiu. Vamos ver o que eu consigo achar agora por aqui. A princípio não tem ninguém perto. Ó. Show. 82, pessoal. Não esqueça do likezinho no vídeo. Muito importante. Deem aquela força. Nossa jogatina básica aqui. Creative Destruction. Eu vou vir de ladinho aqui. Porque, ó. Já alguém já passou por ali. Vou pegar esses blocos aqui. E tem pouca coisa. Realmente, quando tem pouca coisa, alguém já pegou. E soro da caixa mágica, tá. É um escudinho. Quanto mais escudinho que eu pegar, melhor. Susto. Achei que era um... Lá em cima é alguém? É pra essa minha. Não. Pelo menos não deu dano. Só que o ruim que agora eu disparei. Agora o pessoal sabe que eu tô por aqui, né? Top 76. Tô com uma colmeia. Seja lá o que for. Ah, kit médico. Beleza. Esse aqui ele me dá aquele itenzinho. Seja lá pra quem sirva isso. Kit médico. Beleza. Bem que eu tava atrás. O portão abriu e fechou ali. Não vejo ninguém. O portão tá abrindo e fechando. Então eu vou dar a volta aqui por trás. Porque eu sou aquele jogador meio cagão, sabe? Daí quando alguma coisa se mexe. Ou eu atiro ou eu fujo. Nesse caso aqui eu vou dar a volta. Isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Ah, isso aqui é aqueles bagulho de entrega, né? Nossa, mas demora, hein, tio? A hora da vez. Ó, tem que ser coisa boa. Pra demorar tanto tempo. Tá, escudo a reveria. Aquela arma ali eu não conheço. Então eu vou trocar ela. Vou trocar ela pra essa aqui. Nossa! Aí, gostei. Tomara que dê pro tempo de eu usar. Três. O que é esse trem aqui também? Bomba moral. Tá, bomba moral eu não quero. Tô com uma rocket launcher ali. Que é muito bala, cara. Eu nem sabia que tinha no jogo. Beleza, tô com o escudo cheio. E tô... Escudo cheio. E tô com um monte de kit médio. Um monte não, né? Tem cinco na área. Vou aumentar na mansão N aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Enquanto isso, pessoal, não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. Muito importante. Se tiver alguém aqui eu já vou poder chumbar eles. E eu tenho um lança-foguetes só esperando poder ser usado. Eu não sei se aqui eu consigo pegar alguma munição. Kit médico, se eu não me engano, o máximo é 15, né? Então quanto mais eu vou pegando, melhor. Essa arma aqui, eu não lembro dela. Bom, eu sou ruim mesmo. Não conheço nenhuma das armas. Eu vou pegar essa cinco aqui. Vou trocar por ela pra ver. Ah, é sniper. Sniper eu já tenho duas. Então eu vou trocar essa outra aqui por ela. Varia um pouquinho no tipo de arma. Estamos entre os top 53. Pegar uma camisa? Mas aí eu vou ficar com frio. Tá, vamos subir ali pra ver se eu acho alguma coisa. Então, mais um escudo. Eu tô com o escudo cheio. Tá. Aqui, na verdade, é uma coisa boa, né? O escudo cheio é uma coisa boa. Essa aqui, eu gosto mais dessa arma aqui. Opa, tem passos pra cá. Tem passos aqui por cima. Eu tô bem na borda da zona segura. Então, eu vou só dar aquela guardadinha básica. Eu tô... Não perdi vida, a princípio. Tá, vai ter que pagar os prêmios. Tá, alguém morreu. Aquele louquinho tava... Ela por aqui. Ó, os passos... Tão bem por aqui. Só que eu não sei se é em cima. Mas também na minha frente. Lá, olha lá. Cinco. Ah, é um urso. Bom. Vou tentar dar aquela subidinha. Pra ver se o cara tá por aqui me esperando. Eita, o legal é que eu viro a cabeça pra ver um negócio que não tá na tela. Então, como é que eu vou ver? O cara teve a chance de subir aqui pra ver o esquema aqui. Não sei se isso aqui tem mais upgrade do que eu já tô. Porque eu já tô com o escudo no quase máximo. Peguei kit médicos. Tô no top 36. O cara tinha aparecido por aqui. Calça. Olha aqui. Peguei uma roupinha extravagante. Dá pra subir mais ainda. A gente vai subir muito mais. Daí eu saio da zona segura. Bom, vamos pegar esse trem aqui. Já que é... Já que tão mandando pegar, a gente pega, né? Beleza. Tô bem na beirada da zona segura. Nossa, mas como é alto isso aqui, tio. Tá, esse aqui é aquele kit médio. Porque recupera tudo de uma vez só, né? Eu vou pegar o 2. Eu vou pegar eles. Porque eu não costumo trocar de arma. Essa 7 aqui. Essa 7 aqui que eu quero pegar a AK-47. Bom, tô com uma sniper. Bom, não tem muito mais o que trocar. Agora é catar essa gente. Aqui é tiro. Aqui eu acho que ele quebrou. Não. Eu não tenho muito mais o que catar. Agora eu tenho que começar a caçar a gente. Tem alguém atirando. Tem tiros por ali. Deixa eu ver. Cadê? 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 Tiros estão por aqui. Bem na minha frente. Tem tiros aqui. Vamos para aí. O 5. Cadê a janela, cara? Tinha tiros bem aqui. Não sei se é em mim os tiros. Apenas 25 jogadores já. Não fiz nada no jogo. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo então. Brinquei, brinquei, brinquei. Minha zona segura já vai diminuir. Melhor eu descer. Vamos conferir aqui onde é que está a galera. Opa, tem tiro por aqui. Opa, tem tiro por aqui. Opa, tem tiro por aqui. É bem aqui. Cadê o tiroteio? Ele está bem por aqui na minha frente. Só não consigo ver ele ainda. Está bem por aqui. Opa, opa. Tem passos. Tem tiros. O tiro está bem na minha frente aqui. Eu não localizo. Então, quer saber? Vamos deixar de ser covarde. Vamos abrir esse trem aqui, já que apareceu. Bom, não tenho mais o que pegar. Agora tenho que sair daqui por causa da zona segura. Agora não tenho o que fazer. Ah, meu Deus. Vou ter que ter esse trem aqui correndo. Por mais que não tem ninguém aqui embaixo. Tira, merda. Desculpa pelo palavrão, pessoal. Foi involuntário. Beleza, vou catar aqui as pecinhas que eu consigo. Temos dois abates. Perdão, pessoal. Editarei e colocarei um pi. Se eu cobro do Arthur isso, eu não posso ficar falando também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Beleza, vamos descer aqui. Agora eu vou ter que me aproximar o máximo possível do centro do mapa. Estou bem equipado. Estou com meio escudo ainda. Tem tiro por aqui. Eu não sei há quantos metros. Eu vou caminhando pela zona branca aqui. Estão de camisa branca, tem marcas de construção, cadê, 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 cadê meu lança de foguete? Ah, derrotei o cara, me vi, lança de foguete, foi útil no final das contas, beleza, olha aí, estamos no top 11, nem na manha, só pegando item, como é que, como é que sabe o que é estranho? Ah, como é que eu faço o chão aqui reto, tá, pegando itens, escudo, kit médico, eu vou gastar um aqui já, porque tem um na mão aqui, recupero meu ciclo de vidro, eu queria mais escudos, né, estamos grandes, scar, vamos aproximando ao meio, top 9, olha aí, já é uma grande coisa, pessoal, duas jogatinas do canal aqui, uma fiquei em segundo, outra já estou entre os 9, a zona segura está correndo atrás de mim, agora pessoal, o Rui está acabando minha munição dessa arma aqui, que é a que eu mais gosto, a UMP-9, ela é bem bacana, eu gosto dela, pelo menos tem me ajudado, olha aqui, tem mais algum, vamos na manha aqui, para não cair também, eu procuro não fazer muita construção, apesar que às vezes é necessário, né, porque você meio que te denuncia onde é que tu está, estou com um terço do, um terço não, um quarto do meu escudo ainda existe, vida cheia, 15 kits médicos que recuperam um pouquinho, estou entre os 7, estou em direção à zona segura, eu só tenho que cuidar, pessoal, se vocês estiverem ouvindo barulho de máquina, por favor, me desculpem, eu não controlo os barulhos externos, onde é que está o tiro, 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 está por aqui, está ali, ah, tu está aí, tio, aí, peguei mais um, top 6, tomara aqui, beleza, eu gosto quando eles têm escudo, porque daí eu pego o devorte, tá, estamos entre os 6, ah, estou tomando dano, estou fora da zona segura, ah, caramba, vai que está chovendo, corre, corre, tio, ah, agora me dei mal, a zona segura está diminuindo, eu estou perdendo todo o meu escudo para a zona segura, para de diminuir a zona segura, deixa eu pelo menos passar, poxa vida, ah, não posso morrer para a zona segura, tá, pessoal, é uma vergonha, tá, deixou só, dá aquela recuperada básica, ela vai começar a diminuir em alguns segundos, é, não, é essa aqui que eu quero, tá, bora lá correr, a zona segura, o certo era eu ir nessa direção, mas se eu for reto aqui, vai ficar meio torto para mim, então vamos entrar na zona segura, eu estou entre os 5, beleza, ainda estamos numa condição favorável, assim que eu passar dessa parte, que eu estou na zona segura, beleza, o top 5, pelo menos, está garantido, não tenho mais escudos, mas eu tenho bastante kit médico, se der tempo de eu usar, a zona segura vai diminuir cada vez mais, eu acho que eu vi um cabeça ali, geralmente eu sou visto antes, né, mas tudo bem, Onde é que tem? Estou exatamente no meio da zona segura, eu sou o alvo mais fácil aqui do jogo agora, eu estou bem, estou bem onde vai cair os bagulhos, não, para ser o meu, não, está aqui, esse aqui, opa, 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 cadê, 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 está aqui em cima de mim, droga, eu preciso de proteção, como é que faço os bagulhos mesmo aqui, tá, ah, droga, demorei muito, eu não sei essa parte de construir, ainda me perco um pouquinho, ah, o cara estava do outro lado, eu estava preocupado com o que estava lá em cima, esse aí estava com raioleiros na minha cabeça, fiquei em quinto, pessoal, não é uma posição ruim, mas eu ainda estou esperando a minha vitória aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, espero que deixe o likezinho no vídeo, muito importante, fiquei em 5 entre 100, vamos valorizar, valorizar, muito importante, eliminei, porque, disse que eu matei, eu acho que eu matei 4, mas, estou viciando nesse jogo, muito legal, espero que vocês gostem, muito obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Vamos lá. 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 Yeah. Yeah. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto